Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. Um buraco no entorno de uma praça na Pinvest chamou a atenção de moradores do bairro. Com cerca de 1 metro de diâmetro e cerca de 50 centímetros de largura, o buraco dificultou o acesso ao local. Um morador registrou em fotos o buraco e enviou para a nossa redação. Em busca de quem havia cavado o local e de que obra estaria acontecendo na região, conversamos com o prefeito Silvio Rafael, que afirmou ter aberto o buraco para evitar o roubo de areia no local. Boa ou não, a obra conteve o ato de furto de areia, que é crime ambiental e que causa sérios problemas à natureza.